Tutorial Drone L200 Pro Max Primeiro Uso Completo Precauções Exibição do produto Controle remoto App Conteúdo da embalagem Preparação pré-voo Abra a bolsa de armazenamento Remova o controle remoto e o drone Instale a alavanca do controle remoto primeiro Lembre-se de parafusá-la Desdobre o controle remoto Instale o suporte do telefone Remova a capa protetora do gimbal Abra os antebraços do drone Instale o dispositivo de prevenção de obstáculos O drone pode evitar obstáculos em 360 graus Quando um obstáculo é detectado, o controle remoto continua apitando Aperte as incisões em ambos os lados do dispositivo de prevenção de obstáculos com força ao retirá-lo Puxe o dispositivo de prevenção de obstáculos Ligue a energia Coloque o drone em solo nivelado Ligue o controle remoto A luz indicadora do drone acende, indicando frequência bem-sucedida Veja a guarda de cerca de 20 segundos e a lente do gimbal se corrigirá Calibração geomagnética Pressione longamente o botão de calibração geomagnética O controle remoto emitiu um bip Indicador do drone pisca Segure o drone em sua mão Gire lentamente 3 voltas no sentido horário horizontalmente A luz indicadora do drone pisca lento O controle remoto emitiu um bip Gire o drone agora verticalmente com a frente voltada para cima A luz indicadora está sempre acesa Indica a calibração bem-sucedida Após a calibração geomagnética bem-sucedida, coloque o drone em uma superfície nivelada O drone procurarão satélites automaticamente Troca do modo de voo para fluxo óptico interno Ligue-o, emparelhe a frequência e aguarde cerca de 20 segundos para que a lente do gimbal conclua a autocorreção Mude o botão GPS do controle remoto para off e modo de fluxo óptico interno Pressione rapidamente o botão geomagnético do controle remoto para executar a correção do giroscópio Desbloqueie a decolagem em ambientes internos ou com sinais fracos de GPS Conecte-se ao Wi-Fi Digitalize o código QR correspondente, baixe e instale o app Entre na opção de configurações do telefone Conecte-se ao ponto de acesso Wi-Fi Abra o aplicativo e entre na interface de controle Controle básico Empurre as alavancas esquerda e direita ao mesmo tempo para desbloquear Estique esquerdo Subir Descer Girar para a esquerda Girar para a direita Estique direito Avançar Recuar Voar no lado esquerdo Voar no lado direito Modo sem cabeça Pressione a tecla do modo sem cabeça Pressione o botão novamente para sair do modo sem cabeça A velocidade do drone é lenta por padrão Vire à esquerda o botão para alterar a velocidade Ângulo da câmera Vire à direita no botão para reduzir o Ângulo Pressione o botão de retorno de um clique O drone retornará à posição de onde decolou quando saiu Foto e vídeo gesticulados Faça um gesto de sim com uma mão O aplicativo tirará uma foto automaticamente após 3 segundos Feche os dedos e levante-os Gravação automática Pressione rapidamente para tirar uma foto Pressione longamente o botão de foto e vídeo para gravar Pressione longamente o botão de foto e vídeo novamente para Finalizar vídeo Smart Follow Clique no ícone Smart Follow Selecione o objeto a seguir O drone seguirá o objeto selecionado Voo de ponto de referência Clique no ícone Voo de ponto de referência Desenhe um ponto de viagem no mapa Clique no ícone Enviar O drone voa na ordem dos pontos de referência, voando ao redor O drone será centralizado em sua localização atual, voará no sentido horário ou anti-horário Substituição e carregamento da bateria Pressione a fivela da bateria Puxe a bateria para trás Conecte uma extremidade do cabo de carregamento USB ao soquete de carregamento da bateria A outra extremidade é conectada à porta USB A luz indicadora está sempre acesa durante o carregamento A luz indicadora apaga quando está totalmente carregada Substituição das hélices Preste atenção à hélice do lado correspondente Coloque novas hélices Gire e aperte o parafuso